Por volta de 1h15 da madrugada, bairro Santa Mônica, aquela caminhonete que está ali ao fundo, foi tomada de assalto. A vítima perseguiu o assaltante até a rua Pedro Formoso, onde estamos aqui. Ele estava com esse revólver nas mãos. Aliás, o soldado Fernando está mostrando para a gente aqui. Fernando, só o calibre dessa arma. Calibre 38. Um 38. Estava municiado ou não? Não estava municiado. Então quer dizer que estava do jeito que está aqui? Do jeito que estava aqui. Como que vocês encontraram essa arma? Estava dentro da caminhonete lá, escondida debaixo do banco. Estamos aqui ao lado da vítima que vai dar detalhes a respeito desse assalto. Aliás, susto danado. Bom susto. Com a arma na cabeça não é bom não. Como que foi a ação do acusado? Bem, a gente estava saindo da casa, uma colônia de cinco casas, e tinha um carro estacionado. Na hora que eu botei a chave na porta, ele saiu, botou a arma na minha cabeça, eu dei uma afastada. Ele pediu para eu botar a carteira no chão, eu falei para ele ter que acompanhar a minha mão. Aí, uma menina que estava lá, também na casa, ia saindo, viu a cena, voltou, chamou a polícia, se trancou em casa, já estava ligando para a polícia. Aí, ele assustou, né, com a situação, pegou a minha caminhonete, saiu correndo, de primeira. Nisso, eu já olhei, peguei a chave, falei com os meninos, ó, vamos pegar outro carro, vamos atrás. E já liga para a polícia. A gente veio descendo até aqui no Lagoinha, na hora que a gente viu, ele parou a caminhonete, saiu pelo meio do mato. A gente já ligou a polícia, questão de alguns minutos, já estava aí. A polícia militar se encontra aqui nesse local, fazendo buscas, nesse matagal aqui, para ver se acha o acusado. Até o presente momento, nós não conseguimos localizar o autor desse roubo. Nós acionamos aí a roca, que está fazendo o trabalho dela, procurando o autor, que está próximo do mato. Aí, nós temos certeza que nós vamos pegá-lo.